Vai começar a batalha! Eeeeeee... Pra você, pra você... Aê, aê! Igual o povo assim já falou Você tá curtido, você perde de vida, subiu E quem faz a rima assim que esquivada de bandido Eu não sou vida louca, só que da batalha Hoje eu dou um chute na sua boca Pra você ver, mano, você é um demente Não sabe o que atacar Porque você treme na minha frente Você é fraco e eu me destaco Pra você ver, mano, que agora você perdeu E isso é um fato Ei, sabe que seu sangue eu estanco Não é isso, é que você é o reserva Reserva do banco Pois sabe que é que eu vou pra te bater É diferente, você que treme na base Você vai tremer Só que eu sou reserva, mostro qualidade Eu sou reserva e hoje eu vou te dar sua titularidade Você é tocha, mano, e você não faz parte do time Pra você ver, mano, você nem é o crime Sabe que o rap eu não assemelho Então suave na batalha Pra você vai ser cartão vermelho Mas sabe que aqui você dá valha É o único MC que nunca faz falta na batalha Não faz falta na batalha, mano, sem ficar em crédito Só que eu vou te mandar pro departamento médico Eu não tomo cartão vermelho, meu parça Sinceramente, mano, você é uma farsa Ei, sabe que eu faço só caminho Pra MC de medicina eu dou drible igual o Ronaldinho Pois sabe, rima que é verdadeira Você não faz falta porque o Mazani sempre vai tá aqui na barreira Que você perde a linha É uma falsa promessa Tipo o jogador lá, o Lulinha Pra você ver, meu malo, não fez nada na carreira Por isso, meu parceiro, você não tem a vida Faz barulho pra batalha Aê, tá melhor com o Mark na apresentação? Melhor com o Mark Demorou, demorou Aê, família, por ordem de rima, acerto Barulho pra um só e com vontade Por ordem de rima, barulho pra quem virtuou as imãs de Mazani Barulho pra quem gostou das imãs de Arcanjo Pra confirmar a Mazani Arcanjo Levanta a mão pro Mazani Por uma mão, Mazani 1 a 0 Terminou comendo Arcanjo 1 a 0 Desculpa, família Sinceramente, mano Você não tem o dom minha levada Por isso que no fute eu te escuto da falta Você é foda, mano Você tá fudido Eu rimo alto, mano E você já sai deprimido Sinceramente, aqui na sessão Acabo sua carreira E você vai entrar em depressão Pra você ver, mano Olha só, seu otário Depois você vai pedir ajuda pro seu empresário Ei! Sabe que não é depressão Se o papo é quadro eu rimo tão bem Que você me chama de Falcão Pois sabe, isso é improvisação Sabe que o Mazani mata Aqui agora, nessa sessão Pois sabe a rima que passa É cada um no seu quadrado Você perdeu Então volte mais cinco casa Aí na moral você sabe Eu faço É porque é assim Por isso que na batalha Eu vou causar seu fim Seu fim Só que eu sou omissário E você tá falando de voltar a casa Você joga banco imobiliário Você só faz Esse é o seu jogo da vida Por isso que você não representa na batida Diferente Sabe que o rap é cóligo E na batalha é sempre o mesmo monopólio Pois sabe Rap que não é arbitrário Fiz tanto dinheiro com rap Que eu sou o banco imobiliário Com certeza mano Você tá fudido Monopólio Famosinho Que ele não ganha desconhecido Igual você falou lá no começo Por isso que você tá fudido Agora vai pagar o preço Diferente Rap vivido Como minha mãe disse Famoso é Deus Na batalha o resto é conhecido Pois sabe Isso que é a proposta Não adianta vir com ataque Se eu trouxe a rima oposta Oposta mano Mas eu faço com destreza E o desconhecido hoje Chega no ataque surpresa E você não vai se descender Seu arrombado Por isso que hoje mano Acabo com o seu legado Ataque surpresa Essa aqui é a rédea Ataque surpresa Logo comigo nascimento Rei da estratégia Pois sabe Você é um vacilão Se prepara Não é batalhão Mas hoje a granada Vai na sua mão Com certeza mano Mas eu sou mais ligeiro Então hoje o nascimento Apanhar pro maconheiro Você é um loucão Não é mano Então só vaza Sinceramente mano Sua rima não embraga Ei Sabe que eu não passo pano Subi o morro Vou matar você em seguida É um moto baiano Pois sabe Essa que aconteceu Meu rap é doze Quando me deram Eles falaram Passa que é teu Nossa Faz barulho pra batalha Uuuu Terceiro Aí a família Cara de derrima Votação Terceiro na hora Quem curtiu as imãs de Acanjo Uuuu Aí com vontade Barulho pra as imãs de Acanjo Uuuu Barulho pra as imãs de Marzane Uuuu Quem quer ter saúde do que? Sangre Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver Eu quero ver Sangre Bom 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 Boa 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 Eu falo Esse que é o legado Hoje eu vou matar Mais um burguês safado Burguês safado Eu te mato É no flow Quima decorada Você procura no Google Já que eu perdi Então você encontra lá Por isso meu parceiro Só com internet Você vai me ganhar Sabe Sabe que a rima não é face Né Google Seu rap tá mais perdido Do que aplicativo Waze Mas na moral Você sabe Rap que é sub Então pra batalha Infelizmente eu vou ter que te pedir um Uber Pedir um Uber mano? Que porra é essa? Pra você ver Puxa na decorada E quem sabe a rima sua presta Pra você ver mano Tá esquecendo Seu ataque hoje mano Não tá desenvolvendo Suave Eu nem vou esplanar Mas pode par que na batalha agora eu vou ter que te matar Sabe por que a rima é a ruaça? Acha que é vida louca Por que na estação cê pula com a traca? Faz barulho pra batalha E aí carai, cês tá morto tio? Faz barulho pra batalha É isso família por alguém de rima Quem escutou escutou certo Barulho pra quem curtiu as imagens de Arcanjo Barulho pras imagens de Mazane Arcanjo Mazane Mazane passando pra próxima fase Faz barulho pro Arcanjo ali na verdade mesmo É isso, é isso, é isso